Olá, seja bem-vindo ao curso Gestão Documental, Técnicas de Arquivo e Avaliação de Documentos. O meu nome é Janda, sou servidora do IFES e serei sua professora neste curso. Sou graduada em Arquivologia pela UFES, possuo pós-graduação em Biblioteconomia e minhas áreas de interesse são a gestão documental, a memória institucional e a implantação de sistemas e políticas de arquivo. Atualmente, estou lotada na reitoria do IFES, atuando como coordenadora do projeto de gestão documental e sou presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos de Arquivo. Nesse sentido, tenho trabalhado oferecendo treinamentos para a atuação dos servidores do IFES com seus documentos, bem como com a conscientização dos gestores a respeito da gestão dos documentos do nosso Instituto e em diversos projetos paralelos que envolvam o tratamento documental. Este curso já foi ministrado na modalidade presencial na UFMG e teve muito sucesso. Tivemos vários participantes de várias localidades e das mais diversas instituições do país e, por isso, pensamos que a metodologia EAD é a melhor forma de contribuir para o alcance do conhecimento das questões que envolvem a dinâmica da produção e a destinação dos documentos de arquivo. Dessa experiência e diante das necessidades institucionais, decidimos promover este curso de extensão visando a facilitar a rotina daqueles que atuam nos arquivos ou que lidam com documentos institucionais de uma forma geral, auxiliando no tratamento da informação. Neste curso, você terá a oportunidade de conhecer um conjunto de conceitos e técnicas que proporcionam aos profissionais um roteiro para adaptação, implementação e execução da organização de seus arquivos correntes e intermediários, incluindo as noções do uso dos planos de classificação e destinação dos documentos e as demais rotinas. Ou seja, será um trabalho direcionado às atividades da gestão documental, integrando as atividades da CPAD. O objetivo deste curso é auxiliá-lo a conseguir um tratamento mais técnico para ser dado aos documentos de arquivo e às informações institucionais. Neste quesito, tomaremos as normativas e as diretrizes do Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC, será a nossa referência principal para a apresentação das técnicas de tratamento arquivístico. Além disso, conheceremos um pouco sobre as leis nacionais que direcionam esses trabalhos. Você vai ser avaliado ao longo do processo através de atividades individuais e coletivas, também interdisciplinares e transdisciplinares. Além da sua participação nos fóruns e atividades avaliativas, a cada três ou quatro semanas, você vai ser direcionado à formulação de um relatório para a aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo das aulas e este relatório também será objeto de avaliação. Ao final do curso, os relatórios produzidos farão parte do seu projeto de gestão documental para uma possível aplicação no seu local de trabalho. Para um bom aprendizado, é muito importante que cada etapa seja feita no prazo. Portanto, fique atento à agenda da semana. Lá estarão listadas todas as atividades e os prazos para entrega de cada etapa. Não deixe nada para a última hora, evitando assim o acúmulo de tarefas. Bem, desejo a você muito sucesso e que consiga aproveitar ao máximo este curso. Eu realmente acredito que ele trará contribuições muito significativas para a sua formação e também para a sua prática e atuação com os documentos de arquivo. Um grande abraço e até breve!